Não foram só as TVs com 3D, aplicativos e conexão com a internet que mudaram. Os controles remotos também não são mais os mesmos. Quem tem um iPhone ou um celular com Android já pode dispensar o controle tradicional e usar o smartphone para comandar as TVs conectadas. Com a instalação de aplicativos gratuitos, você desliza os dedos suavemente pela tela do smartphone em vez de apertar botões. Ou então, navega pela lista de funções e aplicativos da TV na telinha do smartphone. Mas o recurso que faz toda a diferença a favor dos aplicativos de controle remoto é o teclado virtual do smartphone. Digitar o endereço de um site ou fazer uma busca no YouTube com o controle tradicional é uma verdadeira tortura. No smartphone é milhares de vezes mais simples e rápido. Alguns fabricantes também facilitam o uso dos joguinhos da TV com o modo game em seus aplicativos para smartphone. Outros aproveitam o aplicativo para exibir na tela da TV as fotos armazenadas no celular. Não é só nas TVs que o smartphone assume o papel do controle remoto. O recurso também funciona com players de Blu-ray e home theaters com conexões de rede. O legal é que alguns aplicativos mostram qual é o disco inserido no player, montam uma lista de filmes vistos recentemente e até fazem a pesquisa sobre o filme no YouTube ou na Wikipedia. Com os aplicativos de controle remoto você não precisa nem mesmo apertar botões para pausar o filme, pular um trecho ou entrar em um menu. É só chacoalhar o smartphone. E até a próxima.